Boa noite, gente. Bem-vindos ao podcast Piloto Fernanda Anicieto. Hoje eu tenho mais uma dama aqui conosco. Uma dama que foi intitulada pelo nosso narrador Tom como a melhor das melhores pilotos dos últimos tempos. Mimi Esquivel. Obrigada. Muito bem-vinda. Obrigada. Fico muito feliz em ouvir de um narrador que a gente tem uma mulher como um grande exemplo de pista. Ai, obrigada. Tom é um fofo, né? Não preciso nem falar. Ele acompanhou o meu começo no kart indoor, né? Que foi onde eu comecei a correr de kart, a entrar nesse mundo do automobilismo aí. Foi no kart indoor. E ele tirava as fotos, e aí depois ele foi para a narração e tal, e ele acompanhou todo o progresso da minha carreira no kart. E aí ele é um fofo. Eu só tenho a agradecer também a ele por todo esse reconhecimento, né? É, e reconhecimento vem por mérito. É, eu fico lisonjeada, porque é um trabalho árduo. A gente, você está nesse meio, você sabe o quanto que a gente abre mão de coisas para conseguir outras coisas e para estar no meio dessa galera toda. Então, eu fico muito feliz pelo reconhecimento. É bem isso. O Tom, que é narrador aqui do Kart Grande Aviana, e que vê inúmeros pilotos. Sim. Então, de certo, ele não colocaria esse título para você se não fosse verdade, se você realmente não representasse. Me conta um pouco da sua vida. Como é que você começou no kart? O que te levou para o kart? Acho que é isso que eu... O que me levou para o kart foi o meu marido, na verdade, o Marcelo, né? Ele andava de kart e eu acompanhava de fora. E aí, até um dia que nós fomos para Itu, para passear, e fomos andar de kart, no kartódromo lá. E eu sentei no kart, perdi o medo, sentei, dei umas voltas, rodei, bati. E falei, meu Deus, que negócio legal. Eu quero correr mais. Aí eu conheci o campeonato chamado Amica. Isso há quanto tempo? Isso foi em 2007, 2008, 2009. 2009. Já tem um chãozinho rodado. Tem, tem. E aí eu vinha uma vez por mês correr de kart nesse campeonato. E só tinha meninas no grid. Mas era um grid, assim, de 30 meninas. E andavam as melhores de São Paulo. E as meninas que eu queria... Alcançar. Alcançar, né? No meu primeiro ano, eu larguei em último e cheguei em último todas as corridas. Até um dia que eu cheguei para o meu marido e falei assim, o que eu tenho que fazer para chegar entre as 10 primeiras, conseguir um troféu, alguma coisa assim. E aí foi quando ele me falou, é treino, você tem que vir treinar, tem que se dedicar. Aí eu emagreci 18 quilos. Comecei a andar com os meninos para pegar um pouquinho mais de braço, pegar um pouquinho mais de força. A agressividade que tem na pista. A agressividade, assim, a malícia, né? Para começar a correr. E aí, no outro ano, já fui melhorando, já ganhei um troféu de sexto, aí já veio um terceiro. Aí a gente vai se animando, vai se empolgando e vai conquistando aquilo que a gente está almejando ali, né? Aí depois eu entrei em vários campeonatos. Quantos anos você tem, Mimi? Eu tenho 35. Então você começou com 24, isso? É, 24. 24 anos. 24 anos. E com 24 anos, você andou um ano inteiro atrás. O que virou a chave de fato? Ah, eu me apaixonei, né? Eu me apaixonei pelo esporte e eu queria alcançar as meninas que estavam lá na frente. E eu queria sentir o gosto de ganhar um troféu. Na verdade, esse era o meu intuito. Mas eu não achei que isso ia tomar uma proporção tão grande. Quando eu ganhei o meu primeiro troféu de sexto, foi uma coisa assim que eu fiquei... Radiante. Nossa, eu chorava. Fui embora para casa conversando com ele e falando, eu quero isso para sempre. Eu quero estar lá no pódio. Eu quero sentir essa emoção sempre. Fora o que eu sentia na pista, que era tudo novidade para mim. Tudo, tudo era... Eu nunca tinha conhecido o automobilismo. Era uma página em branco. Era uma página em branco para mim. Porque o meu pai, ele é português, não acompanhava nada. Minha mãe não tinha zero noção. E quando eu conheci ele, eu tinha menos um de noção de automobilismo. O Marcelo era fusqueiro, é isso? É, ele andava de mil e seis. Espideiro. Espideiro, espideiro. Então tinha inspiração em casa também, né? Tinha, tinha. E fãs do Senna, com coleção. Aí ele foi me apresentando nesse mundo e, meu, não tem como sentar no kart e, para mim, não se apaixonar. Fui, aí comecei a correr com os meninos e pegar essa malícia e tal. Sofri bastante de dificuldade de entender a curva, o ponto de curva, o que você tem que fazer, o que você não tem, onde freia, onde acelera os pontos de pista. Até hoje, andando já no profissional, eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque você sempre está aprendendo. A gente está em constante aprendizado. Cada corrida é um aprendizado. Então é um mundo que me instiga. Ela está aprendendo, ela está me superando, ela está lá sempre indo em busca de melhorar e de estar na frente. Eu quero correr e estar na frente. E quando você andou com os meninos, e isso é só para a gente sentir a diferença. Quando eu falo, sem saber, inclusive porque eu não participei de nenhuma bateria feminina. Eu tenho a impressão que, quando a gente tem um grid feminino, a gente vai com mais cuidado com as parceiras. E a sensação que eu tenho é que, em um grid masculino, diminui esse cuidado. É, isso acontece, mas acontece quando você já tem um pouco mais de experiência. Eu fui campeã da carteira em 2019, ou 2018, se eu estiver errada, não me lembro certinho. Mas eu já andava diferente com as meninas, porque eu já sabia que tinha meninas com menos experiência, começando. Eu sei da dificuldade que é começar. A gente fica com dor no corpo no outro dia, fica cansada. Tem menina que não vai para esse meio e pega no breu, de falar assim, não, eu vou continuar. Com os meninos, não. Você não tem muito, você tem mais que se defender ali, estar firme no volante, do que preocupar em, ah, vou ter cuidado. Não é cuidado, você tem que ir para cima. Eu não me diferencio muito quando eu estou com os meninos. Eu, para mim, eu baixei a viseira, eu sou um piloto, como qualquer homem, mulher, para mim, não tem diferença. Quando eu comecei a andar com as meninas mais fortes, Vivi Igola, Carol Persona, a Fê, a Gabi Mesa, que a gente fez, elas fizeram as carteiras e estava esse grupo andando junto, meninas fortes disputando, eu já não andava com cuidado. Eu andava... Era disputa forte. Era disputa, a gente disputava forte, de uma ir para cima da outra e de sair da pista brigando, porque uma jogou a outra para fora e eu falava, falava, meu, eu não vou disputar com você diferente, porque eu disputo com o menino. É, porque o esporte é o mesmo. Você não está aqui para aprender também, não está aqui para... Pegar o troféu. Pegar um troféu, você tem que disputar. E eu disputava forte, nunca, nunca, até os meninos falam, Mi, você é um saco de passar, porque, uma, que eu não olho para trás. Eu não fico toda hora olhando para trás para ver onde está o cara, onde não está. Que foi um vício que o Marcelo não deixou eu ter. Porque ele fala, você fica olhando para trás, você dá a chance do cara... Ele fala, olha, ela está preocupada. Eu posso cada vez mais ir chegando perto dela. E os meninos falavam, meu, você não olha para trás, a gente não sabe qual vai ser a sua reação, se você vai pôr, se você não vai pôr. E a gente fica louco. E eu, com isso, fui tirando dos caras aquela coisa. E, meu, o cara me colocava do lado, eu não tenho medo. Eu vou para cima, eu divido curva, eu sei o meu espaço, sei quando eu tenho que ceder, e sei quando dar o troco também, sem encostar, sem fazer nenhuma barbaridade. Mas, eu fui ter essa experiência mais depois de uns seis anos de kart andando, que aí, com as meninas, eu tinha um pouquinho mais de cautela. Você vê uma menina rodada, você já vem mais. Aí, com as meninas mais experientes, você já faz o sinal. Já faz assim com a cabeça, tipo, tem cabeça, tem menina rodada e tal. Porque, quando você anda com menina novata, não tem jeito. As meninas têm medo, você passa muito forte perto delas, elas acham que você está passando voando e não é, né? Você está ali na sua tocada. No ritmo normal. Mas, é diferente. Andar com os meninos é diferente. Você pega uma experiência absurda. Eu acho que está muito dentro do que você colocou. Talvez, quanto mais experiência a gente entregue para as meninas, mais igual vai ficar a disputa. Sim, sim. A disputa no motorsport é uma disputa única. Verdade. Que, no geral, no motorsport é agressiva. Então, o mundo ideal é esse. Cada vez mais a gente vai melhorando as experiências. E se colocando no lugar de... É que eu não gosto de diferenciar menina e menino, essa coisa de ter um feminismo envolvido, assim. Porque eu acho que a gente se coloca ali como piloto. É de igualdade. É igualdade. Eu quero que ele me trate igual, ele trata um outro cara. E muitas vezes já aconteceu. O cara vir e falar, mim, meu, que disputa, que legal, parabéns. Legal ver você nesse progresso e tal. E já aconteceu várias vezes também. O cara vir e discutir, querer tirar satisfação. E eu também estar ali e falar, meu, você acha que eu estou aqui para te bater? Eu estou aqui para aprender. Cometi um erro, porque eu já pedi desculpa. Já fiz certo e ninguém veio me pedir desculpa. E o cartismo é isso. O automobilismo é isso. Acontece. Você não tem como diferenciar isso na hora lá que você está dentro da pista. Fecha a viseira, você fica meio cego. Você só fica naquele mundo. Concentrado para fazer o seu. Concentrado para fazer o seu. Embora seja um esporte que, na prática, a gente acabe tratando meio que colegiado ali. Porque a passagem é colegiada. É, você estuda. Você estuda traçado. Estuda o adversário que você está. Hoje, andando no profissional, muito mais. Eu já sei. Normalmente, a gente sabe o traçado na semana da corrida. Eu já estou estudando traçado. Já estou aqui desde quarta-feira. A gente treina. A gente sabe quem são nossos adversários. Como a gente vai lidar com cada um. Se estiver na pista. Então, é muita coisa que você pensa. Na hora que você está ali no grid para largar. É tudo isso que está pensando. E eu, além de tudo isso, eu penso desde o começo. Vem tudo o que aconteceu comigo. Desde lá, dos meus 24 anos até hoje, eu venho com tudo aquilo na bagagem. Falo, meu, olha onde eu estou. Olha o que eu estou conseguindo. Olha o apoio que eu tenho. Que nem eu tenho o apoio do Corinthians. Então, é uma conquista, sim. É uma realização de um sonho que está concretizado ali. Que eu ponho ali. E eu ponho em cada corrida que eu ando. Com essa emoção toda ali dentro. Eu tenho certeza que isso que você está trazendo aqui para a gente vai ser luz para muitas meninas que estão começando no kart. Eu tenho uma colega, Fernanda Morando. Ela começou há pouquíssimo tempo. E eu tenho certeza que para ela, em especial, você está dizendo muita coisa. Ah, que bom. Espero estar dizendo muita coisa. E sempre estou aberta. Eu falo para muitas meninas. Falo nas minhas redes sociais. Que quem quiser, eu estou aberta a vir até para o kart. Ajudar. Porque eu não tive isso no começo. Com outras meninas. Eu tive com o Marcelo. Ele estando fora da pista, ele me dava toda a noção que ele tinha. Ter o respaldo do marido, ou do seu namorado, ou de alguém da família é muito importante nesse processo durante todo o período. Porque não adianta nada você amar aquilo e a pessoa que está com você não te incentivar. Não participar minimamente. Não participar. Ou, por exemplo, muitas meninas têm filhos, aí tem que deixar com o marido. Mas ele fala, não vou ficar para você andar de kart. Então, que às vezes, ao contrário, acontece o papel. A mulher fica para o homem andar de kart, jogar futebol, qualquer coisa. Então, você tem que ter esse respaldo, porque é muito importante. Eu tive isso com o Marcelo, mas não tive na pista, porque ele já não andava mais de kart quando eu comecei. E ter essa ajuda na pista faz toda a diferença. É diferente eu falar para você, Fernanda, lá naquela curva você vai fazer assim, assim, assado. Você vai tentar fazer, mas se você tiver a referência, a pessoa junto com você... Facilita. Facilita muito. Você tem outra noção, você tem noção do ponto onde você vai frear. É diferente. E eu estou aberta para as meninas. Eu gosto de ajudar, eu gosto de passar isso que eu aprendi. Porque eu acho que é importante para incentivar, né? Parte do nosso trabalho aqui é justamente esse. É de levar informação, de levar suporte. Então, o Mimi está aqui, ó, disponível. Mulheres que estão começando para dar apoio, para dar informações, para ajudar, que realmente é muito importante. Você comentou que quem tem filhos... Eu tenho dois filhos, né? Sim, eu vi no seu... O Pedro e o João. Bu e Toro Louco. E, eventualmente, quando tem corrida e, enfim, e casa no dia de... Enfim, eu estava com as crianças, eu sou divorciada. Minha mãe me dá suporte. Então, minha mãe não gosta de automobilismo. Na verdade, a preocupação dela é muito grande, então ela tomou aquilo como algo ruim. Mas, ainda assim, eu tenho o suporte da minha mãe para quando, eventualmente, as corridas caiam... Para ficar com as crianças, né? Ela fica com as crianças e me dá um baita suporte. Que é o que você falou, ó, a família tem que entrar meio que no sonho com você. Sim. Se não entrar, a gente não consegue avançar. É verdade. Então, é importante ter esse conjunto. Depois da Mica, você fez a carteiras, foi isso? É, eu andei carteiras, andei... Nossa, eu andei tanto campeonato. Se for falar, eu vou esquecer de alguém. Mas eu andei na Mica, eu andei... Na própria Mica tinha o campeonato feminino e tinha as corridas com o masculino. Aí eu entrei nas de masculino, eu vinha de domingo uma vez por mês e corria, umas cinco corridas por domingo. Aí depois eu entrei na CPKA, que é um campeonato muito mais forte dentro do kart amador hoje. É um dos mais fortes que tem. E até quando eu entrei na CPKA, eu falei assim para o Marcelo, poxa, vai ser tão difícil ganhar um troféu, porque eu vou andar com os melhores. E os caras eram muito bons e são muito bons mesmo. E ele falou assim, vamos do nosso jeitinho, do jeito que a gente começou ali, conquistando um pouquinho, vai, vai corrida por corrida, você vai passar um por vez e a gente vai ver como vai ser. E no final das contas, eu tive um resultado maravilhoso. Eu fiquei em segundo na categoria Leves, que é uma categoria muito forte. Na Elite, eu fiquei em quinto, andando com... Monstros. Com monstros do kart indoor, assim. E foi uma surpresa para mim, mas foi muito gratificante. E foi o que me impulsionou para ir para o profissional. Que em 2019 foi quando eu andei na CPKA, e eu estava numa... Crescente. Uma crescente. E aí foi quando a gente conseguiu o apoio do Corinthians. E vou agradecer, lógico, o apoio. O apoio é essencial. O Corinthians não apoia só o kart ou só o futebol, ele apoia vários segmentos do esporte, desde a base, skate, futebol. Eu com o kart. É tanta coisa que eles apoiam, que a gente não tem noção, né? E esse apoio deles para mim foi essencial. Eu andei o troféu Ayrton Senna, em Birigui, com as melhores meninas do profissional. E eu ia terminar a corrida em segundo, mas infelizmente uma mola, uma molazinha, soltou do meu escapamento, e na última volta me deram bandeira de boxe. Eu tive que entrar e terminei em quarto. Mas eu fiz a pole position, com as meninas que já andavam no profissional, desde catatauzinha. Então, assim, foi uma semana maravilhosa para mim, naquele evento. Fiquei com o troféu da pole, todo bonitinho, com o logo do Senna e tal. Levei o troféu, fiquei muito feliz. Mas o resultado de muito... É muito treino, muito treino. Eu não treino só na pista, eu treino fora dela. É muita fisioterapia, é treinamento funcional. é dentro da pista, é psicólogo, é tudo junto, é um conjunto. Eu não estou sozinha. É uma dedicação imensa, né? Eu me dedico muito, muito, muito mesmo. Eu fico até impressionada, porque eu nunca tive uma coisa que me fizesse ser tão dedicada. Desde novinha. Eu joguei handball quando eu era nova, pelo SESI, que é um esporte totalmente diferente desse. Sim. E eu não me dedicava tanto quanto eu me dedico no kart. E conforme a gente vai ficando mais velha, também a gente vai dando mais valor às coisas, as conquistas que a gente tem. Então... E aquilo que enche o nosso coração, né? É, e o kart é o que enche o meu coração. Eu sofri um acidente de kart na etapa retrasada da Copa São Paulo. Fui parar no hospital, saí de ambulância. Foi a do joelho, é? A do joelho. Saí arrasada. Saí arrasada. Eu falei assim, puxa, acabou o meu campeonato. Eu vou ter que operar o joelho. Eu saí daqui com o médico falando que eu tinha uma fratura de joelho e rompimento do ligamento. Então, eu já saí em pânico. Transtornada. Transtornada. E quando o médico falou pra mim, não, daqui a umas semanas você vai estar andando. Tá tudo bem, eu fiz ressonância e tal. E aí eu vim pra última corrida sem me pressionar tanto. Porque isso, o psicológico da gente também atrapalha muito, né? Eu tava vindo de corridas que eu tava me cobrando demais a ter aquele resultado que eu tinha no indoor sendo que o profissional é totalmente diferente. O profissional é isso aqui de diferença, né? Entre as pessoas. É, é muito diferente. É o mínimo do mínimo. É. E aí, quando eu vim pra corrida despretensiosa, eu falei assim, eu vou me divertir dessa vez. Vou tentar me divertir. Entrei nervosa, com medo de bater na largada e tal. Só que no final das contas eu consegui ganhar a corrida. A soma dos pontos, eu ganhei a corrida. e me respondeu as dúvidas que eu tinha de mim mesma. Que eu tava assim, ai, será que é isso mesmo? Será que eu devo continuar? Será que... Então, assim, não é só... Eu também tenho meus medos. As meninas falam, ah, a Mimi é invencível. A Mimi chega lá e faz. Mas a Mimi também tem seus medos, tem suas dúvidas. É muito trabalho do Marcelo conversando comigo antes da corrida, durante a semana e eu falando com psicólogo e é muita coisa junta. Pra eu chegar no dia da corrida e tá inteira ali, tá entregue praquilo. Completa. Completa. Né? Completa. desligada do meu mundo porque eu trabalho com outra coisa, que não é o automobilismo. Então, eu tenho que desligar aquele meu mundo pra estar dentro do mundo do kart. Então, a Mimi também tem os seus momentos de... Meu Deus, e agora? O que vai ser de mim aqui no meio de 25 caras largando no meio do bolo? E aí, depois acaba a corrida, você sai, você sai feliz, você fala, nossa, você viu que corrida maravilhosa que eu fiz e não sei o quê? E aquela animação, você abraça o chefe de equipe e não sabe se abraça o chefe de equipe, se abraça o Marcelo, aí todo mundo quer cumprimentar. E aí, você fica meio assim, perdido e isso... Esse é o reconhecimento. No final das contas, é isso que te traz. Eu quero continuar nisso. É porque você enche o seu coração, mas você entrega muita coisa pra muita gente. Entrega pro Marcelo, pro chefe de equipe, pra quem torce pra você. É, exatamente. E aí, você vê nas redes sociais, as meninas falam, Mimi, meu, que corrida, eu acompanhei, eu assisti com o Tom, né, narrando e tal. E você fala assim, meu, eu não tô sozinha nisso. Eu tenho muitas pessoas que acompanham e que se sentem incentivadas. eu particularmente ouvindo você dizer e já de maneira muito fácil dá pra perceber o amor que você tem pelo automobilismo. É, eu gosto... Aqui é um programa de paixão. E se você quiser ser minha professora e da Nilayne, você já tá contratada. Então tá bom. Vamos pra cima. Pra mim... A gente foi direto pro automobilismo de velocidade, né, mas a gente sabe o quanto a gente precisa do kart na nossa vida, então... É, não, vamos sim. E a gente troca experiência. Se um dia eu quiser ir pra pista... É... Boa, vamos pra pista? Vamos pra pista, eu vou. Eu encaro qualquer coisa de pista, de carro, eu só não ando de carro, fechado. De... Vamos de monoposto, então. É, eu prefiro... Você viu, conhece a Fórmula Linha Rosa? Eu vi ele, eu vi você largando na chuva em Interlagos, eu mostrei até pro Marcelo antes de chegar, eu falei, olha que sensacional, largou e ultrapassou sete pessoas. Mas eu tenho que contar uma coisa ali que eu não conto, o que que acontece? Mas alguém bateu em você? Alguém encostou em você? Ou não? Então, eu não tava com o vídeo atrás, mas depois eu acho que eu devo ter tomado só um toquezinho de leve, mas eu peguei um pedacinho da borracha. Ah, entendi. Ali foi um pedacinho, em princípio foi a borracha, não vou culpar ninguém. Mas, o que que acontece? De onde eu larguei, se você observar, olha o vídeo de novo agora com a informação que eu vou te dar. eu tava na área de ranhura. Então, o meu carro tava, o meu e o do lado, obviamente, nós estávamos tracionando melhor. Então, enquanto o pessoal ainda tava tentando ganhar um pouquinho de gripe, eu já tinha tracionado, já tava subindo o giro. Então, por esse motivo, eu e o do lado tínhamos uma certa vantagem. Eu, aí pulava, porque eu chanfro os que tem interlagos, ele faz uma sequência assim, uma sequência lisa, outra sequência também chanfrada. Então, os de trás também tiveram essa vantagem. E um pouquinho subida, Você já tá... Não, naquela parte que a gente já tava, eu já tava no reto, já, não tava na descida, não, mas eu tive uma vantagemzinha ali. Mas, aquela corrida foi sensacional. É, mas a vantagem da pista, se você não tiver um piloto que sabe fazer, Obrigada. Obrigada pela parte que me toca. Você tem que saber fazer aquilo, né? É igual o Marcelo fala, não adianta você, os meninos, preparam um kart pra você, ou a sua equipe prepara o carro pra você, na hora que você senta lá, você faz acontecer. Você não tá lá brincando, ou você... E a gente não faz só por nós, né? Não faz só por você. E quando, por exemplo, nessa corrida mesmo da Pro 5, na Copa São Paulo, eu ganhei, eu cheguei em primeiro em uma, e na outra eu andei, andei com um parceiro e cheguei em segundo. Só que eu, no treino, eu fiz o primeiro tempo e ninguém baixou o meu tempo. E coisa que eu ficava assim pra ele, meu, será que é isso? Será que eu devo continuar no kart? Uma semana antes. E eu cheguei aqui, eu entrei no kart, em três voltas eu tava em primeiro, e os caras trocando pneu, mexendo no motor, fazendo ajuste, e vai pra pista e não vai, e ninguém tirava o 333 lá de cima, e eu fiquei com o 333 até o final do treino. E é o que ele falou, eles te deram o motor, o kart, pronto pra você trabalhar. Se você não souber fazer, não adianta nada. É verdade. E a mesma coisa você, se você não soubesse fazer, você ia estar lá atrás, você não ia ter tracionado, não ia ter acontecido nada. Não ia ter considerado ali o chão. Exatamente. É que na hora que eu alinhei no grid, eu já vi, eu falei, ai, me dei bem aqui. Então, mas é um conjunto de coisas, o carro, você, eu com o kart, somos uma coisa só naquele momento, e a gente tem que honrar aquilo que dão pra gente. É, e além, eu tenho a sensação que a gente pensa muito parecido em vários contextos, essa coisa de encher o nosso coração, transforma a gente num ser humano melhor, faz a gente, é aquela coisa de emanar coisas boas, a gente construiu coisas boas ali, a gente começa a entregar coisas boas. Assim como essa atitude que você teve de falar, não, se alguém precisar e quiser, eu estou aqui pra ajudar. Sim. O automobilismo, ele é meio que, família mesmo, a gente está aqui porque a gente gosta, e porque isso traz felicidade, e quem mais quiser sentir essa felicidade, a gente ajuda a... Porque a gente quer que a pessoa sinta o que a gente está sentindo, naquele momento, tanto dentro da pista, quanto fora aqui, a gente conversando, esse momento aqui, quando a Fê me falou, e eu fiquei até na expectativa, eu falei assim, nossa, eu vou participar de um podcast com a Fernanda, então é uma coisa assim, meu, tudo que eu... É muito despretensioso o jeito que eu comecei, para tudo que eu estou conseguindo agora, então isso é muito gostoso, porque quando você tenta muito, quando eu estava tentando muito, não estava dando certo dentro da pista, estava errando, sofri acidente, e você começa, a cabeça começa a trabalhar ao contrário, quando você está ali despretensiosa, entregue, leve, aí as coisas fluem da mesma forma que a gente está falando de ajudar o próximo. É bem isso, é bem isso, e é tão bom ter, assim, que a gente faz esse trabalho aqui em conjunto, então a Carol, a Nilayne, o Pedro, o Didi, que está aqui, a Fer, que está se associando ao time, é justamente para a gente levar boas histórias e fazer dessas boas histórias uma tradução de inspiração, para que quem quer, acho que foi a própria Fer que falou, quem quer aprender a tocar piano, você pode tocar piano, é só você querer. É só você querer, exatamente. Você quer andar de kart, ou quer andar de carro de competição, é só você querer. Exatamente. A gente está aqui com as portas super abertas para poder ajudar com informação, associando as pessoas, e fazendo as coisas acontecerem, porque, acima de tudo, não é só o esporte, não é sobre o esporte que a gente está falando, é sobre ser feliz. Ser feliz, e ter empatia com o próximo, e o kart, ele é um esporte mais agressivo, vou falar que é um pouco mais agressivo do que o seu, que se evita mais de tocar, porque o machucado é maior, se você se toca, o tombo é maior. E, muitas vezes, durante o meu começo, e toda essa jornada, que eu considero uma jornada assim, quantas vezes, na pista, eu e a Fê, a gente batia de roda, mas, assim, muito forte, de igual para igual, e interlagos. Eu vou deixar claro aqui, que todas as vezes que eu andei com a Fernanda, eu ganhei interlagos, eu quero deixar ela lá, que é quintal dela, né? Eu tenho que falar isso. Desculpa, eu tenho que falar. Que eu ganhei dela. No quintalzinho dela. Mas a última corrida que a gente correu juntas, estava a Carol Persona, a Mamifica, que é a Gabi Mesa, Fê, eu, tinha mais alguém, Fê? Era nós cinco, né? Só a nata, ali. Eu não fiz uma tomada de tempo boa. Eu larguei um pouquinho mais para trás, porque eu troquei de kart, porque eu estava com uma jaca, jaca, para quem não conhece, quando o kart está muito ruim, a gente chama de jaca. Eu estava com um kart muito ruim, eu troquei, larguei dos box, e as meninas largando lá na frente. E eu vim buscando uma por uma, uma por uma, remando aquele grid grande. Essas quatro se pegando, e ele falando, vai, vai, vai. E toda vez que eu olho para o box, assim, e eu vejo o incentivo dele, ele está pendurado lá, quase dentro da pista, junto comigo dentro do kart. E ele me dá aquelas dicas, aquela coisa toda do que está acontecendo lá na frente, quando eu estou muito para trás, não consigo ver e tal. E, meu, quando eu cheguei nela, e chegou na persona, e chegou na Gabi, elas trocando de posição, daqui a pouco elas começaram a brigar, uma confusão danada, e quando eu olhei para trás, assim, faltavam duas voltas, essa daqui chegou em mim, colocou do lado, na reta, e a gente dividindo, faltando, a gente passou assim, olha, muito perto. Centésimo. Mas, assim, foi uma corrida sensacional, a melhor corrida que a gente teve, Corrida épica. É, foi. Mas eu gritava tanto no capacete, eu gritava tanto, e a gente se zoando, saiu do kart, se zoando, e essa parte era gostosa também, porque a gente tem uma amizade, e foi criando uma amizade, e isso me trouxe muita amizade também, o kart me trouxe, hoje, acho que 90% do meu rol de amigos é do kart, está dentro do kart, as meninas, assim, meninos também, é todo mundo do kart, a gente tem os nossos pegas na pista, mas também fora da pista, a gente é amigo, se diverte, brinca, treina, 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 né, mas, quando está na pista, a gente até brinca, e fala assim, ninguém dá o caminho para ninguém, estender tapete vermelho não, né, no profissional, você entra para treinar, quando o cara percebe, ou que sou eu, ou olha para trás, e vê que é um piloto mais experiente, o cara tira o pé, aí você tem que passar, aí às vezes você está naquela pegada da volta, que você vai fazer a volta boa, o cara tira o pé, você fala assim, não, por favor, uma volta só, me dá aquela referência, não tem essa, é diferente, no indoor, o pessoal é um pouquinho mais amigo, assim, nessa hora de ajudar, e tal, e no profissional não, é cada um por si, e Deus por todos, a gente tem que meio que na marra, aprender sozinho, e, mas eu tenho um apoio muito grande, né, o Marcelo, que já andou de kate profissional, é, eu preciso fazer um parênteses, o Tom comentou, que você é a primeira piloto, que corre sozinha em dupla, exatamente, na Pro 500, é, é porque a prova da Pro 500, é em dupla, e eu faço o campeonato sozinha, só essa última etapa, que eu fiz com o Fred, porque eram três horas de corrida, e por conta do acidente também, eu não estava preparada fisicamente, mas eu já consegui andar duas horas e quarenta, na Pro 500 sozinha, no ano de 2019, eu consegui essa proeza, eu andei duas horas e quarenta sozinha, deixa eu ver seu braço, tá explicado, tá explicado, eu quando ando com kate, assim como quem anda muito pouco de kate, eu sinto, eu sinto bastante, é, e não tem, andar no indoor, e andar no profissional, é totalmente diferente, a força G no profissional, você tem que, ele é, o kate é mais leve, porém você sai muito mais cansado, do que andar, você anda trinta minutos, uma hora nesse daqui, você anda vinte minutos no outro, você já, você já está exaurido, assim, entendeu, então você tem que ter o treinamento, eu tenho que ter, eu se não tiver, minhas costas, dói, parece uma, uma velha, né, você fala assim, Jesus Cristo, parece que eu nunca treinei na vida, você sai do kate, e eu falo para ele, cada vez mais, eu falo, meu, eu não senti essas dores, antes, quando andava de indoor, aí ele fala, não, não é isso não, é que você está ficando cada ano, um pouquinho mais velha, e o corpo vai sentindo, né, a recuperação é um pouco mais lenta, mas, eu sofro, se eu tiver que sofrer isso, toda semana, eu sofro com prazer, até o resto da vida, enquanto as pernas e os braços funcionarem, enquanto meus braços, minhas pernas puderem fazer, eu vou fazer, porque é uma coisa que eu amo, de paixão. E, você falou que você tem outra atividade profissional, e como é que você concilia o kate, com a atividade profissional? eu trabalho na contabilidade, da loja do meu sogro, do pai do Marcelo, e o meu sogro é um incentivador, muito grande também, ele, ele é um fofo, né, eu tenho uma, eu tenho um amor de filha por ele, assim, para pai, né, porque sempre, no final, na segunda-feira, ele fala assim para mim, Miriam, cadê meus troféus? Você andou de kate esse final de semana? Então, assim, eu tenho o meu horário, e isso ajuda muito, porque no dia da semana, na semana da corrida, você tem que se disponibilizar mais, então, os horários de treino, é um, é às 10 da manhã, o outro, às 4 horas da tarde, e eu moro no tatuapé, então, não dá para mim ficar indo e voltando, então, ele me libera, vamos dizer assim, eu tenho o meu horário livre, e minhas coisas lá, estando ok, tudo em ordem, eu posso fazer o meu horário, então, eu passo quarta, quinta, sexta, aqui treinando, e normalmente a corrida é no sábado, e passamos o sábado também aqui, mas também, depois no domingo, eu estou trabalhando, na segunda, estou lá de boa, e está tudo certo, estou cansada, mas estou lá, trabalhando, fazendo a minha parte, vocês têm filhos também? Não, tem a filha, a filha, que eu acho que não vai aparecer aqui na filmagem, não vai aparecer, não vai estar dormindo aqui, é, mas é, é uma bernese? É uma bernese, é uma bernese imensa, parece um urso, aí ela resolveu dormir aqui, eu ouvi até dizer, que quando a Mimi vai para a pista, ela ficava ali esperando sentadinha, você voltar. Exatamente, ela no começo, a gente trazia mais ela, na época do indoor, era um pouquinho mais fácil para trazer ela, e ela ficava, o último ponto que ela tinha me visto, ela ficava olhando, e esperando até eu voltar, e subia no pódio comigo, era uma companheirona, de marca maior, e o nome dela, é Indy, justamente por causa da fórmula Indy, a gente, tinha duas opções, quando a gente foi pegar ela, era Nascar, ou Indy, e aí eu chamei ela de Nascar, ela não olhou, e eu chamei ela de Indy, ela fez assim, eu falei, então o nome dela vai ser Indy, vai ficar Indy. Você que falou de Indy, você já andou em carro de corrida? Eu andei no Nascar, na Disney, no circuitinho de oval, que tinha lá, e... É que já foi logo para o... É, então eu caí meio de gaiato, na história, porque quem ia andar no Nascar, era o Marcelo. O Marcelo perdeu o posto de piloto, é só coach, e nada mais agora, e aí, infelizmente, ele teve um problema na coluna, a hirnia dele estourou, nesse dia, e a gente, ele não podia andar, eles não devolviam o dinheiro, a gente estava no último dia da viagem, e aí a menina falou assim para mim, ou você anda, ou você perde o dinheiro, aí eu falei assim, não, tá bom. Então tá, eu vou lá, aí andei, e ainda era um formato diferente, de quando ele andou em Daytona, você sentava sozinha, no carro, não ia com o guia, e aí você ia com o carro guia na frente, e ele ia com as setas te dando a referência, com a seta da direita, era para você acelerar mais, da esquerda, era para você tirar um pouco o pé, porque você estava muito perto dele, e no rádio aqui, eles falando, e você não tem muita noção, porque você está ali naquele momento, o cara está falando em inglês, você quer acelerar, você quer, para de falar na minha cabeça, eu quero andar no negócio aqui, não quero sozinha, aí eu dei oito voltas no Nasca, e agora, a minha intenção era, uma próxima oportunidade, dar oito voltas no Fórmula Indy, que eles têm esses programas lá, nos Estados Unidos, em Daytona, contem mais desse programa, porque eu não conhecia, você não conhece? Não, conte, então, lá em Daytona, começou em Daytona isso, da Disney, fechou, porque teve um acidente de Lamborghini, e aí eles não fizeram mais na Disney, mas em Daytona, eles têm o projeto do Richard Pet, que é o maior campeão de Nasca lá, e eles alugam, eles fazem você ter a experiência de corrida, de um piloto, como piloto, então, você tem vários planos, planos de oito voltas, de vinte voltas, de trinta e duas voltas, ou até o plano que é uma mini corrida, você anda com outros pilotos, e você dá, acho que, trinta e duas voltas, tem troca de pneu, você faz todo o processo de uma corrida de Nasca, é no oval, e vou falar da experiência quando o Marcelo andou, você vai, ele foi com o instrutor do lado, porque agora não podem mais, as pessoas não podem mais andar sozinhas, você tem que ter a noção de câmbio, porque é marcha, e a gente fez a experiência de oito voltas, e é muito legal, porque você chega lá, antes de entrar no carro, eles falam assim, ladies and gentlemen, eles apresentam você como piloto, aí você entra no carro, o cara vem, põe o cinto de cinco pontas, tal, e não sei o que, e aí o cara vai... É uma experiência real, né? É uma experiência real, você entra pelo carro, até pela janela, não é um carro, que não é um nascar, ele tem a mesma potência, e aí eles marcam, eles gravam toda a experiência para você, você ganha um certificado, então é uma coisa muito legal, para quem não conhece, ou tiver uma oportunidade... Eu não conhecia, acho que bastante gente não conhecia. E além desse, da Nascar, eles têm a experiência da Fórmula Indie, que é andar num Indie, e tem a experiência de você andar com o carro de rua, aí eles têm a Lamborghini, Audi, aí vai embora, McLaren, eles também têm a experiência de você dar a volta na pista, com um carro mais esportivo. E como é que você se sentiu dentro de um carro de corrida de verdade? Tudo bem, tinha um americano lá enchendo o saco, mas... Eu senti que... Eu não sei explicar, não dá para explicar, porque a emoção é tão grande, eu chorava dentro do... Eu chorava, eu chorava muito, porque na ocasião eu estava preocupada com ele, que estava com dor nas costas, por causa do problema, mas eu estava vivendo aquilo, e eu falava assim, meu Deus, que negócio sensacional, você sai em terceira do boxe, você sai em terceira com o carro fazendo... Aí você fala, essa porcaria vai morrer, não morre, pelo amor de Deus, que vergonha, eu não posso passar essa vergonha aqui. E aí você vai, e você vai narrando aquilo na sua cabeça, até que você dá o pé, aquele negócio... E você fala, nossa senhora, isso aqui, aí você dá o pé, eu andei a 120 milhas por hora. Já foi bem rapidinho. Foi bem rápido, o cara da frente, ele vai, de acordo com a pessoa que está atrás, ele vai te dando um pouco mais de liberdade ou não. Então, eu já tinha a noção do kart, mas não tinha a noção de carro. E andar no oval, é outra conversa. Você tem que manter o carro para cima, e às vezes você está assim, e a pista está aqui, na sua cabeça, e assim você olha para o lado, e você fala, nossa, o asfalto está na minha orelha, e você está com o carro assim, e ele... E aí na hora que você põe a quinta marcha, e você não troca mais de marcha, aí você vai na quinta, até o final, aí na hora de entrar no box, ele fala, põe na quarta, aí ele vem falando, terceira, e na hora que você chegar lá, você deixa que o carro vai, ele vai morrer mesmo. Aí você fala, nossa, vou deixar o carro morrer, não, aí o carro, ele morre, e aí o cara vem e tira, e falei, aí como foi, parabéns, você andou bem, não sei o que, e tal, e você, é uma emoção muito grande, porque você está ali dentro, eu estava dentro de uma pista menor, mas era uma pista de corrida, ele dentro da pista de Daytona, você está dentro de Daytona, eu vendo ele de fora, já ficou emocionada, eu fiquei emocionada, eu tentava gravar ele, mas às vezes eu estava gravando ele assim, e ele estava passando lá, e eu estava assim, gravando, e eu falava assim, meu, que legal, olha isso, e ele conseguindo, e tal, e eu tenho, esses dias eu achei o pendrive, da corrida, né, dessa mini corrida aí, e eu vou tentar fazer um videozinho, comparando eu e ele, dentro do carro assim, porque, é uma experiência assim, ímpar, ímpar, é, não tem, é o, só vivendo para você entender, o que você sente, assim, meu coração estava aqui, na garganta, aquela emoção de você estar dentro de um Nascar, a gente tinha acabado de assistir uma corrida de Nascar, então você falava assim, meu, os caras são loucos, na hora de largar, você imagina aqui do meu lado, 40 carros, tudo de uma vez, um, 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 e você pensa tudo isso na hora ali, né, e aí eu falei assim, nossa, uma próxima oportunidade, eu quero ter a oportunidade de andar, num Fórmula Indy, porque no dia a gente viu os fórmulas, já, enfleirados para poder andar, ah, eu quero andar num Indy também, é, só que aí você tem que reservar, né, a gente fez a reserva com oito meses de antecedência, oito meses, no meu caso, no caso que ele ia andar na Disney, foi oito meses de antecedência, e no Daytona foi um ano, e o custo disso? a gente pagou, acho que deu mil dólares, né, entre oitocentos e mil dólares, a experiência no total ali, né, você ia até lá e comprar o quadrinho, porque aí você vai lá e eles vão te dando coisa, ó, você ganha o quadrinho, aí você vai, é, para ter a filmagem é mais 100 dólares, aí você não vai falar, não, não vou, não vou pegar a filmagem, aí você vai comprando as coisas ali, num total você gasta uns mil dólares ali na, hoje eu não sei preço atual, faz quanto tempo isso já? já faz uns seis, sete anos, é, faz bastante tempo, já mudou o dólar, multiplicado por seis agora, agora o dólar não está ajudando muito, né, o dólar não está ajudando muito, então, mas, para quem está lá, ou tiver a oportunidade de viajar e fazer essa experiência, eu acho que, não, eu, tem que fazer, não, eu tenho que fazer, de Indy, é, e aqui no Brasil? Aqui no Brasil eu nunca andei de, de, na pista assim, Interlagos, por exemplo, nunca andei. Nem com os Speeds? Nem. Mentira, eu andei com o Ingo, nossa, andei no estoque com o Ingo Hoffman, meu Deus, como eu pude esquecer isso? A Fernanda nem estava lá na corrida, da estoque, eu falei assim para ela, cadê seu pai? Porque o pai dela estava de, volta rápida, e aí, eu falei, eu quero ver seu pai, porque o pai dela é um amor comigo, assim, sempre, e eu acho ele muito fofo, né, e eu sempre um carinho, e eu já tinha conhecido o Ingo, de outra ocasião, e aí, ela falou assim, meu pai está lá no parque fechado, e, vai lá, ela falando, fala com a fulana, eu atrás da fulana, no meio de uma corrida de estoque, que a gente foi assistir, bom, eu sei que eu encontrei o pai dela, o pai dela falou assim, ó, eu não vou agora, mas o Ingo vai, aí o Ingo olhou para mim assim, falou assim, Mimim, eu fiquei assim, o Ingo me reconheceu, eu falava, eu batia nele assim, eu falava assim, o Ingo me reconheceu, má, aí ele falava assim, Mimim, quanto tempo, e o Ingo, incentivou muito, até a Amanda do Rally, né, a Amanda esteve aqui, ela vai com as conversas, e eu falava assim, eu estava tão boba, que o Ingo tinha me reconhecido, e a gente estava ali, eu falava assim, nossa, obrigada pela oportunidade, tal, aí ele falou assim, ó, aí o pai da Fernanda falou, eu vou depois, aí ela vai comigo, aí o Ingo falou, não, ela não vai com você, eu vou levar ela, aí eu falei assim, eu disputada, né, eu falei assim, ai meu Deus do céu, como eu estou, né, aí fomos, fiquei lá esperando quietinha, na minha hora, eu fui, acho que a penúltima pessoa entrar no carro, aí o Ingo foi, só que aí, eu tive a sorte, de pegar um outro piloto, que estava devagar na pista, e aí o Ingo, na hora de chegar na volta, de parar, ele fez assim para o cara, não vou parar, ele foi, na reta, ele já acelerou, e deu mais uma volta comigo, só que aí ele deu uma volta, Interlagos, só que aí ele deu a volta, sem ninguém na frente, com vontade, com vontade, e ele batia na minha perna assim, ele falava assim, segura, que eu vou acelerar, e meu, ele fazendo um S do Senna, andando, e eu olhava para ele assim, eu falava assim, meu Deus, eu estou do lado do Ingo, o que eu faço, onde eu seguro, você não, eu estou dentro de Interlagos, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, e eu saia, e ele falava assim, e aí, e eu assim, com o olho assim, não sei explicar, meu, meu corpo, está doendo, eu estou, porque aquela força, G, eu falo, e eu saí de lá, logo depois, a gente teve uma corrida, de 500 milhas, aqui na granja, com a Carteiras, andou, a Fê, com a Bia Figueiredo, tudo, e aí, foi a primeira equipe feminina, primeira equipe feminina, das 500 milhas de Carte, e eu olhei para a Bia, eu falei assim, meu, como você consegue andar naquilo, sério, você é muito fodida, pode falar palavrão, pode, a gente fala com pi, depois, eu falei, você é muito pi, falei para ela, ela falou assim, meu, não é fácil, porque você largar Interlagos, lá, normalmente, está largando, no meio do bolão, lá, ela falou, tem hora que a gente deixa o carro, e só segura o volante, os caras vão te levando, e você vai, e ela falando, e a gente ali conversando, esperando para dar o briefing, e eu e a Fê olhando para ela assim, meu, ela está contando daquela experiência, que eu vivia ali com o Ingo, e eu falei assim, e é o Ingo, né? E é o Ingo, ícone. Não tem o que falar do cara, e ele é um amor de pessoa, ele, o pai da Fê, eles são os amores de pessoa, e eu falei no final, falei para ele, meu, obrigada por essa experiência, por essa oportunidade, e tal, e ele falou assim, nada é por acaso. Absolutamente nada é por acaso. Ele falou, nada é por acaso. Ele falou, guarda isso para a sua vida, que as coisas acontecem, porque elas têm que acontecer, e não é por acaso. E na ordem certa. E na ordem certa. E eu trouxe isso para o kart, e eu, quando eu entro no kart, às vezes eu me pego falando assim, nada é por acaso. Eu tomo isso como uma verdade absoluta na minha vida. Se eu estou aqui, é porque tem um motivo para eu estar aqui, e eu vou honrar esse motivo de eu estar aqui. E honra. E tento, pelo menos, honrar ali na hora, nem sempre a gente acerta, a gente tem os momentos que erra, mas a gente dá o nosso melhor. E você não teve a boa experiência lá com o carro da Nascar, com o Ingo, mas e de olhar para carro de competição? De falar, eu quero sentar num e competir. Não, eu quero, é o kart. É o kart? É o kart. A minha gana é de andar em uma categoria sempre mais forte do kart, e me descobrindo nesse... Eu hoje ando de F4, estou ali aprendendo essa vertente do F4, que é o Pro 500, e na F4 mesmo, mas eu tenho intenção, a minha intenção é sempre ir no kart. Tenho o sonho de andar num shifter, andar num DD2, um VOTAX, você estar ali na pista e sentir aquele tranco. Todo mundo fala para mim, andar num shifter é muito cansativo, nossa, a gente dá três voltas, você já não está aguentando mais. Eu falo, é, tá bom, mas eu quero. Vai chegar a minha vez. Mas eu quero andar num shifter, eu quero ter essa experiência. Então, assim, o kart me instiga mais. Eu gosto de assistir, eu gosto de assistir Nascar, Stock Car, Fórmula 1, assisto tudo, mas, assim, para andar, é o kart. Eu não sei que bichinho foi esse que me picou aqui dentro, mas... Você tinha que andar no Fórmula, para ver. Eu acho que eu tenho medo de gostar demais, aí vai ficar um pouco mais caro o negócio. Não, mas o Fórmula 1.600 é uma categoria bem acessível. E quando a gente compara com o kart profissional, está ali. Está parecido? Em custo, está parelho. Então, talvez você tenha um pouquinho mais de trabalho na hora que ela me levar para a pista. Vale a pena. É, vai bater menos roda com roda. É capaz de eu gostar bastante também, por ter ali, ver a roda exposta, eu acho que me intriga mais do que eu. Alguns falam que o Fórmula 1.600 é um kart grande. É. Escorrega de lado também, mais traseirinho. Vamos combinar. Eu vou para lá e você vem para cá. É, não, aqui eu tenho que sentar de qualquer jeito. Eu e a senhora Nilayne ali, temos que sentar no kart, ó, e... Treino. Treino, 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 treino. Muito bem. E quais são os próximos campeonatos daqui por diante? Por enquanto, eu vou ficar na Pro 500. O ano que vem, é certeza. Ainda com o apoio do Corinthians, vou conseguir fazer a temporada completa. E em busca agora de patrocínio para tentar as outras corridas fora de São Paulo, que eu acho que são muito legais. O brasileiro de kart também. Eu ia perguntar, o brasileiro você vai participar? Vai acontecer agora, né? Vai ser no Beto Carreiro. Você vai participar do Brasil? Não vou participar. Ficou muita coisa junta, com o acidente. Eu iria participar na categoria de F4, graduados, mas não deu certo. E quando as coisas conspiram para... É melhor ser... A gente tem que respeitar os limites. É, os limites. E aí, pretendo estar melhor preparada também para o ano que vem. Porque todas as corridas que eu vou, eu tenho que me sentir preparada fisicamente. Eu senti isso em Birigui, quando eu corri, que me dediquei, fiquei a semana lá treinando, não só no kart. E toda a experiência. E a mesma coisa seria no brasileiro. Eu queria estar entregue, estar com o meu físico em 100%, que é uma coisa que eu não estou agora por causa do acidente. Então, eu prefiro não fazer mal feito. Você não rompeu o ligamento, mas qual foi o... Eu tive um estiramento no ligamento lateral aqui. E eu rompi as fibras do lado de cá, que o kart bateu no meu joelho. O kart do coleguinha rodou e bateu no meu joelho. Tanto que o meu kart não teve nada. Não aconteceu nada com o meu kart. No capacete, kart, ficaram intactos. Ele conseguiu subir na zebra, rodar e bater só no meu joelho. Então, aliás, eu tive uma avaria grande no meu macacão. Porque teve que cortar o macacão, cortar a roupa para poder ir para o hospital e tal. Mas, graças a Deus, não cortou do lado do símbolo. Ainda o médico era palmeirense. Ele falou assim, Eu nunca tive tanto prazer de cortar um macacão na minha vida quanto esse daqui. Mas, aí, depois a gente se encontrou na última corrida. E a gente estava falando de número de kart, de carro. O número dele... Ele corre de carro, esse paramédico. E o carro dele é número 33. E o meu carro é número 333. E ele falou, Nossa, esse número me persegue. É uma coisa assim que não sei de onde vem. Aí eu falei assim, Vai dar uma lida para você entender o que o 3 representa ali. Uma coisa mística e tal. Eu sou ligada bem em tudo. No meu caso, o 333, O meu aniversário é 12. Um mais dois, três. O aniversário dele é 30. Três. E o aniversário dela é dia 21. Três. E aí eu fiz o 333 para unir nós três ali naquele mundo que é o nosso mundo, né? Que é o mundo do kart. Então, aí, casa... O meu é 29, mas o meu é bem mais objetivo. Eu nasci no dia 29, minha mãe nasceu no dia 29 e os meus dois filhos nasceram no dia 29. Perfeito. Não tinha como ser outro número. É, tinha que ser esse mesmo. Então, o meu caso também une os três aniversários, né? E aí, depois eu fui ler que o número 333 é o meio do universo, une toda a parte angelical. Tem uma coisa... Você é uma pessoa muito calma, não é? Não. Não? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu estou calma aqui, mas eu estou quase num personagem tentando me manter calma. Mas você respira bem, você concatena bem as ideias. É, mas eu vim treinando desde o dia que ela falou comigo, para fazer o negócio. Deu spoiler. Eu assisti os outros vídeos, né? É que nem no kart. Eu vejo tudo antes, eu acompanho tudo antes. Eu falei assim, eu vou ver os vídeos, vou ver como funciona. Ver qual que é o clima. Como que é, para poder... E ainda a gente estava sentada ali fora, eu falei, Fê, como é que é? Aí ela falou, assim, é uma conversa normal, não sei o que e tal. Então, assim, mais descontraída, eu fico mais à vontade, assim, né? Ficou à vontade. Ficou às câmeras, assim, eu falei assim, meu Deus, eu vou começar a... A luz que é meio chatinha, né? É, mas eu nem estou percebendo ela. Só a câmera mesmo. É só a câmera, que eu fico olhando ali, aí eu olho para a Fê, olho para ele ali, ele está tão animado quanto, assim, ouvindo as conversas, aí eu fiquei mais tranquila. Mas eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu me tornei uma pessoa extremamente ansiosa. Por conta de esperar a próxima data, aí faz o roteiro de alimentação, treino... É, eu vivo isso no meu dia a dia, né? Então, por mais que eu tenha um trabalho paralelo, eu foco mais no kart do que no meu trabalho em si. Eu estou sempre... Se eu não treinar todo dia, não dá certo, muda alguma coisa. Então, eu sou extremamente regrada, até, para comer, para trabalhar, para treinar, tudo tem horário, tudo tem... É, você tem que estar logo no Brasileiro para a gente poder torcer para você. É, isso aí. Se Deus quiser, o ano que vem eu vou estar lá e vou... Estaremos em peso, certamente, torcendo por você. E vou trazer bons resultados. Porque é incrível, assim, a forma que... Você realmente é uma pilota profissional, dedicada, focada e é o kart que está à frente de tudo. É, eu me tornei, né? Eu me tornei. Eu vi que, sem as outras coisas, eu não conseguiria ter... Como eu te falei, despretensiosamente, eu não tinha intenção de ir para o profissional. Meu mundo era o kart indoor. Então, quando teve a oportunidade de ir para o Troféu Ayrton Senna, em Birigui, e com o apoio do Corinthians, eu me vi num mundo totalmente diferente, que é o profissional. Mudou o patamar. Mudou o patamar, mudou o jeito de você lidar. Aí você tem que aprender a pista de um jeito diferente. Aí é pneu novo. Aí você começa a escorregar com o pneu novo. Eu sou uma pessoa que todo mundo fica intrigada no profissional. Eu viro tempo com pneu usado. Pneu de 50, 60 voltas. E os caras põem pneu zero e vira tempo. Três décimos a menos que eu. O meu chefe de equipe, ele fala assim, meu, não dá para entender como você vira tempo com esse pneu velho. Eu falo, eu sou do indoor. O indoor não tem pneu. A gente tem que se virar com o que a gente tem. Meu Deus. Então, assim, eu tenho que já aprender a andar com o pneu zero. Saber lixar o pneu naquela volta de apresentação, ou na volta que você vai fazer a tomada de tempo, eu já tenho mais dificuldade. Quem tem mais experiência no profissional, se dá melhor. Mas é que nem a gente fala. Se eu treinar toda semana, vir aqui e colocar um pneu zero e ir para a pista, na próxima corrida eu já não vou ter mais essa dificuldade. A sua adaptação é muito rápida. Eu me adapto muito rápido. E até quando eu saio, estou fazendo treino e saio da pista, porque eles me chamam para ver se o caixa está alinhado, se está tudo certo, eles falam, naquela curva você está fazendo muito aberto. Diminui um pouquinho o ângulo da curva, tal, não sei o que. Beleza. Eu coloco aquela informação na minha cabeça. E já na primeira volta que eu vou fazer, eu já aplico aquilo que eles me falaram. E às vezes eu saio da pista e eles falam assim, meu, a Mimi, ela escuta o que a gente fala, porque normalmente tem um pouquinho de ego. Os meninos não querem aceitar que o outro fala, porque acham que está falando demais, porque está querendo prejudicar. E eu não, eu tomo aquilo como um ensinamento. E às vezes eu vejo alguém mais experiente que eu na pista, eu falo, puta, legal, vou pegar uma referência, vou pegar um traçado, vou fazer alguma coisa parecida. Ah, fiz igual, não consigo fazer. O meu jeito de tocar é diferente. Tem gente que se pendura mais. Eu não, eu sou um pouquinho mais delicada. O meu jeito de guiar é diferente. A tocada é diferente. Então, é o que eu falei desde o começo. Tudo é uma novidade. Toda corrida eu estou aprendendo, e toda corrida eu quero aprender mais. E eu quero sempre estar nesse meio para eu poder aprender mais. Olha, você ganhou uma fã. Obrigada. Ganhou mesmo. Eu gosto de pessoas que botam muita energia naquilo que elas acreditam. Porque foi o que você falou, despretensiosamente eu comecei, aquilo tomou corpo, eu construí. Sim. E hoje eu sou profissional. É. Então, eu tenho muito orgulho de você. Obrigada. Orgulho de poder apresentar essa história para as pessoas. Eu fico muito lisonjeada pelo convite. E nosso mundo é totalmente diferente, assim, mas ele está muito próximo. É, se conecta. Ele se conecta, né? Então, eu só tenho a agradecer. Eu fico até com vergonha. É, eu quem agradeço. E, assim, para nós, de novo, é muito importante que a gente mostre na prática quem está por trás do automobilismo, né? Por trás, nos vários sentidos. São pessoas comuns. Sim. Ou sonhadores que resolveram, em algum momento, Arriscar, né? Dar cor para aquele sonho, né? Sim. Transformar em realidade. E aí você passa a perceber que aquilo que estava lá no topo dos seus sonhos como uma coisa inatingível, só depende de um passo seu. E é possível, né? Não que seja fácil. Não é, não. É muito diferente, né? É, é muito difícil. Não é que é fácil, não. É muito difícil. É muito difícil. É difícil, é custoso. Você começou falando. A gente abre mão de muitas coisas. Muitas coisas. Então, viagem, bolsa, carro, carro do dia a dia. Porque o que a gente vive é um sonho de entrega. Entrega para a gente, entrega para outras pessoas. Eu não sou uma pessoa, assim, vaidosa de ter sapatos, de ter bolsas, essas coisas assim. Mas todo o meu dinheiro que eu sempre pude, principalmente no indoor, o meu salário inteiro ia para o indoor. E hoje eu tenho apoio, lógico, facilita muito, né? Porque se não fosse o apoio do Corinthians hoje, eu não estaria andando. Por conta que no profissional é muito caro. Os custos são altos. Os custos são altos. Um jogo de pneu é R$ 855. Num final de semana, você gasta três jogos de pneu se você não quiser passar o pneu durante a semana para você poder ter um treino a mais de pneu novo. Então, assim, é um custo alto. Só de pneu, mais um kart. Se você não bater o kart, você dá graças a Deus e fala, meu Deus, não vou ter um gasto a mais. Então, é um sonho. A gente sonha alto. É possível de acontecer, mas a gente tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo vem a gente, muitas das vezes, trabalhando. Trabalhando. O nosso trabalho oficial para arcar com os custos e depois, você se desenvolvendo, acontece o que aconteceu com você. Vem o apoio de uma companhia, uma companhia super importante que é ligada ao esporte, que acreditou e viu o seu trabalho, o seu desenvolvimento. E está valorizando uma pessoa que veio despretensiosamente e se tornou profissional. É de se orgulhar. É de se orgulhar mesmo. Eu tenho muito orgulho disso. E a gente estava aqui assistindo o pessoal do Indoor agora, né? É, a gente está até ouvindo o som, é o pessoal do Indoor. O pessoal da torcida aqui. E eu falei assim para o Marcelo agora, eu falei, nossa, eu fazia essas barbaridades que o pessoal está fazendo? Aí ele falou assim, você fazia essas barbaridades. Eu falava assim, meu Deus do céu. Aí eu olho hoje e falo assim, a noção que eu tenho hoje, você olha as pessoas e fala assim, vai dar caca. E dá caca. Eu falo, alongou demais a curva. Aí você fala assim, eu tenho umas conversas hoje que eu falo assim, você não tinha noção há 10, 11 anos atrás. E isso é muito gostoso, porque você vê o quanto você aprendeu e o quanto você também pode passar para as outras pessoas, né? Ou as outras meninas que têm vontade. Eu tenho uma amiga do Carte. Ela tem, acho que ela tem 52 anos. E ela se aventurou, o marido andava, ela veio, a Cris Bittencourt. E ela é uma pessoa que sempre, quando ela vai andar, ela me mandou mensagem. Mimi, ó, o traçado é esse. O que eu tenho que fazer? E eu estou ali e eu falo para ela. E eu falo, Cris, se você quiser ir treinar, vamos treinar. Olha lá. Olha a boneca. Olha aí, menina. A Indy. Vem cá, apareceu na câmera. Olha lá, vai aparecer na gravação. Ela fala oi. Oi. Que linda. Meninona. Hã? E ela sempre, essa Cris, ela sempre me manda mensagem. E sempre fala, amiga, o que eu tenho que fazer? Como que eu faço? A Cris corre no Carte da Sabesp, não é? Ou corria? É, acho que ela corria no Sabesp e corre no Indoor. E eu falo ali o que eu consigo, né? Vendo o traçado, sempre peço também orientação para ele e tal. Mas muitas vezes eu nem peço mais orientação. Eu olho o traçado e falo assim, meu, acho que ela tem que fazer isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E depois da corrida ela fala assim, ah, cheguei em P3, cheguei, ganhei a corrida. Meu, tudo que você me falou, eu estava lá na pista, eu estava ouvindo você falar, faz assim, faz assado e tal. Então isso é muito gratificante, né? Porque você vê o quanto você aprendeu e o quanto você pode aplicar isso. Não, e o quanto você pode doar. Doar também, né? Dividir. Dividir. Então é, muitas meninas têm vergonha de pedir, né? Falar assim, ah, vou falar com a pessoa. E eu falo, a gente não é intocável. É o que você falou, a gente é uma pessoa comum, que tem uma vida comum. E que a gente é palpável, a gente fala, a gente pode dar o nosso parecer ou doar o que a gente sabe de uma forma muito fácil, não tem por que ter vergonha, né? Exato. Somos pessoas comuns que resolveram viver um sonho e que a gente já sabe o caminho de algumas coisas. Então facilita bastante, né? E para ajudar, a gente está aqui com as portas abertas. A gente está ali com a Indy. Ela está chorando, gente. Mimi, muito obrigada. Obrigada a você. Muito feliz, de coração, de poder dividir isso com as pessoas. Primeiro, assim, a sua simpatia, a sua simplicidade. Obrigada. É maravilhoso isso. Pessoas comuns que aprenderam o caminho e que podem dividir com outras pessoas. É tudo o que a gente precisa. É tudo o que a gente precisa e essa empatia com o mundo em geral, né? Eu quero agradecer você pelo convite, por estar aqui podendo falar um pouquinho do meu mundo, que se você deixar, eu vou falar a noite inteira, né? Porque é muito gostoso. É uma coisa que, se eu pudesse, eu falaria para todo mundo viver, mas cada um tem que viver aquilo que gosta, né? Como você falou, tocar o piano, andar de kart, andar de carro, andar de bicicleta, não importa. Mas se você tem o sonho, você tem que viver da maneira que for. Com a simplicidade, você consegue. Isso nos torna plenos. E ter pé no chão de que aquilo é possível, no momento que for acontecer, ele vai acontecer. Então, isso que está acontecendo aqui com a gente hoje é um exemplo do que na minha carreira toda está se concretizando. Estou podendo doar o que eu sei. Ser reconhecida publicamente. Ser reconhecida pelo Tom e por todos, assim. Eu e o Marcelo, a gente tem na pista... A gente é uma das poucas pessoas que não tem inimigos na pista, assim. Então, assim, todo mundo conversa com a gente, cumprimenta. É difícil você ter isso nesse mundo, porque tem muito ego, tem um pessoal que é muito... Infla. É, infla demais, então a gente procura ser amigo de todo mundo. E quando acaba uma corrida, que eu vou mal, sempre tem alguém que fala, não, mim, na próxima vai ser melhor, não sei o que e tal. Ou quando vai bem, você vê a quantidade de pessoas que comemora com você. Quando eu fui subir no pódio no final de semana, em primeiro, os outros cinco que subiram, tudo bem, aplaudiram, não sei o que. Porque na hora que o locutor falou, mimia esquível, meu, todo mundo aplaudiu, mas assim, foi um aplauso tão alto que eu fiquei até assim. E eu subi, eu subo, eu faço festa, eu levanto o troféu, eu faço aquilo porque... Porque é o troféu. Porque é um troféu e eu mereço aquilo. Eu falo, puxa vida, consegui. E tô sempre na foto com o sorrisão lá aberto e falo, meu, e às vezes os caras tão lá, tem gente que tá sem macacão, vai. E a gente até fala, meu, devia ser proibido subir no pódio sem macacão. É o desrespeito com os colegas e com o campeonato em si, com os organizadores, porque tem um trabalho envolvido ali, pra pessoa simplesmente subir de bermuda, chinelo, camiseta. Então, a nossa vestimenta, o nosso macacão, é o nosso sangue ali que a gente deu na pista e ele tem que estar representado, independente se você tem patrocinador ou não, é o teu uniforme, vamos dizer assim, né? E eu subo e eu comemoro e vejo as pessoas gritando o meu nome, falando, Ê, Mimi, parabéns, não sei o quê e tal. Você fica assim, nossa, puxa, que legal, que show, né? É uma comemoração válida e você vê sinceridade nas pessoas, assim. Então, isso é o mais importante pra mim. Eu acho que além delas estarem felizes, eu acho que você conquistou uma coisa que se chama respeito. Exatamente. Dentro da pista e fora da pista. Isso é muito importante. Respeito a gente constrói. É verdade. Eu demorei aí... Você tem o meu respeito. Obrigada, você também tem o meu. Muito obrigada. Mimi, super parabéns. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que bom que a gente pôde dividir mais uma vez uma grande história. Venham assistir a Mimi aqui, quando ela estiver correndo. O ano que vem. Esperamos Mimi no Brasileiro. É isso aí. Para torcermos por você. Gente, muito obrigada mais uma vez. Se inscrevam no meu canal, Piloto Fernanda Niseto. Ativem o sininho. E curtam também a página da Mimi. Está como Mimi Esquível. Está Piloto Mimi Esquível. Piloto Mimi Esquível. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada, viu.